Estamos reunidos aqui hoje para fazer o encerramento do projeto Nenê da Mamãe. A gente está com 14 gestantes que participaram dos encontros no CRAS. Vamos fazer o encerramento aqui hoje. Lembrando que cada encontro era um tema. Isso, foram nove encontros em que a gente contou com a ajuda de vários profissionais, psicólogos, a nossa equipe do CRAS, assistente social, também outros profissionais como educador físico, enfermeiro, técnico de segurança. Lembrando que hoje, como é a finalização, haverá a entrega de kits. Isso, já a gente terá uma palestra e um tema que hoje será trabalhado pela enfermeira Kelly. E em seguida será feita a entrega dos kits para as mamães que tiveram lá presente com a gente. Lembrando que hoje, com essa finalização, haverá também a participação de toda a família, né? Isso, durante os encontros foi abordada essa importância da família estar junto com as gestantes. Então hoje a gente trouxe as famílias aqui também, das gestantes que fizeram esse curso, para que eles vejam a importância da união familiar e do acompanhamento aí. E há datas para as próximas edições? Sim, ainda haverá mais um encontro esse ano, mais uma turminha, que vai ser no segundo semestre. Nós vamos fazer a divulgação. Para inscrições e informações, basta procurar vocês. Isso, sempre no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social. Muita alegria e satisfação para nós gestores, né? Está encerrando mais esse curso, desse projeto Neném da Mamãe, né? Que foi aqui idealizado, criado pela Secretaria de Assistência Social. E a gente fica muito feliz de ver, né? Eu estive na abertura, agora estou aqui no encerramento. E a gente sabe o tão importante que é esses momentos de aprendizagens, né? Mesmo sendo mamães, que não é a primeira gravidez, mas sempre tem algo a se aprender, muitas dúvidas a se tirar. E essa equipe prepara esses encontros, né? Que são muito importantes para todas elas. Lembrando que também são disponibilizados kits, né? Para a mamãe. Sim, sim. A Secretaria tem esse cuidado, né? De fazer os kits, né? Já é um começo aí do enxoval. E ajuda, tenho certeza que ajuda a todas, né? Então tem a banheira, as bolsas. Um pouquinho de cada coisa ali que é tão importante aí para esse começo, desse enxoval, para estar recebendo essa criança. Isso é uma coisa muito essencial, né? Para as mamães, que demonstra também a importância de vocês com elas. Com certeza, né? É a preocupação da gente estar cuidando aqui dessas gestantes. E hoje aqui, né? Algo novo. Que nesse encerramento trouxe a família. Então trouxe o esposo, o companheiro, o namorado, que veio fazer parte aqui desse último encontro. E está tendo agora essa palestra aqui para fechar com chave de ouro, né? Então não adianta só elas receber esses treinamentos, essas dúvidas. Agora aí está os papais aí também tendo essa oportunidade de estar junto com elas, né? Aqui com a equipe. Cada encontro também contou com um profissional, né? Isso. Eles fazem essa programação, todos os encontros, cada encontro com um tipo de profissional, né? Para ensinar, para explicar e para tirar todas as dúvidas que elas têm. Sem contar também que para esclarecer as dúvidas das mamães durante a gravidez. Exatamente. Como eu falei, tem mamães que já são, não são mamães de primeira viagem, já tem outros filhos. Mas cada gravidez é diferente, né? Então cada momento é diferente. E eu sempre digo também que na vida a gente aprende todos os dias. Então sempre é muito bom estar aprendendo e tirando as dúvidas, né? Que acontecem aí durante esse período gestacional. E também uma preparação já para estar recebendo esse neném, né? Os primeiros cuidados ali, o primeiro mês que é tão difícil ali de cuidar, né? Tantos medos, tantas inseguranças. E é a oportunidade que tem de se sentir mais segura. Foi uma experiência bem diferente, né? Porque eu nunca havia participado de nenhum encontro. Eu já tenho dois filhos, né? Esse é o terceiro. Então para mim foi muito gratificante. Porque a gente acha que entende tudo, né? Mas sempre tem algo novo para a gente poder aprender. Então foi muito bom. Muito boas palestras, né? Vem de encontro mesmo aquilo que a gente realmente precisa ouvir. E de fato é o momento de preparo para as mamães. Como você mesmo mencionou, não é o seu primeiro neném. Mas de fato é algo que vem trazendo mais experiência, né? Sim. A gente sempre precisa, né? Eu falo que conhecimento nunca é demais, né? E para nós mães principalmente, né? Porque o tempo vai passando, muita coisa vai mudando. Então a gente poder participar, ouvir as palestras, né? Coisas do dia de hoje mesmo, para a gente é muito bom. E sem contar também, na verdade eu gostaria que você pontuasse. Aquelas mamães que estão nos acompanhando agora, que têm interesse em participar das próximas edições, elas não vão se arrepender. De jeito nenhum. Não mesmo.